Sou tua casa, mora em mim Sou tua morada, faz em mim conforme o teu querer És o meu dono, cuida de mim A casa é tua, entra e faz morada Sou casa de Deus, morada do Pai Vem habitar em mim Vem habitar em mim Sou tua casa, mora em mim Sou tua morada, faz em mim conforme o teu querer És o meu dono, cuida de mim A casa é tua, entra e faz morada Sou casa de Deus, morada do Pai Vem habitar em mim Vem habitar em mim Sou casa de Deus, morada do Pai Vem habitar em mim Vem refazer, sou tu meu ser Não vivo mais pra mim E vem encher com o teu poder Sou o teu lar, sou o teu lar Sou casa de Deus, morada do Pai Sou casa de Deus, morada do Pai Vem habitar em mim Vem habitar em mim Sou casa de Deus, morada do Pai Vem habitar em mim Vem habitar em mim Vem habitar em mim Faz teu querer em mim Vem habitar em mim Vem habitar em mim Música Música